Olá, queridos, eu faço o Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até que nós temos provado das muitas misericórdias do nosso Deus para com a nossa vida. Ai de nós, né, se Deus não cuidasse de nós, ai de nós se não fosse Deus ao nosso lado quando todos nos abandonaram, ai de nós se o Senhor não revelasse o profundo e o escondido na nossa caminhada, passaríamos a vida inteira enganados, não é? Mas esse Deus, Ele cuida tão bem de nós, queridos, que até diante das adversidades a gente consegue agradecer a Ele e glorificá-lo mesmo diante das tribulações porque nós vemos e provamos e vivemos a sua fidelidade. Glória a Deus, olha só, entrando aqui para o nosso momento de fé, nosso momento de edificação, para o nosso momento de campanha, de oração e eu sei que não é por acaso que você chegou até aí. Eu sei que tem coisa de Deus para vir para a tua vida e eu sei que Deus está cortando o laço, viu? Está desfazendo o mal, tramado, planejado, diante dos teus olhos porque o Senhor é fiel na tua vida. Se você já percebeu que esse encontro é com Deus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris, eu quero fazer uma leitura com você e eu não quero que você absorva essa palavra como mais uma palavra que você vai ouvir no teu dia, não. Eu quero que você absorva como uma resposta de Deus para as tuas orações, como alimento para a tua fé, com a certeza de que é Deus que está falando contigo, está certo? Olha só, veio para ouvir a voz do Senhor? Já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Olha o que diz a palavra do papai lá em Gênesis 37. Eu quero ler o versículo 26 e 27 contigo para você entender que Deus é Deus de livramento e Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer para cumprir os seus propósitos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte. Vinde e vendamo-lo a estes ismailitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne e os seus irmãos obedeceram. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que os irmãos de José lançaram ele na cisterna. E a Bíblia vai nos falar que eles estavam ali discutindo o que iria fazer com José. Queridos, eles estavam em concordância em matar a José. Eles estavam tramando a morte de José. Você está entendendo? Eu imagino a dor de José dentro daquela cisterna, olhando para a situação e dizendo, os meus irmãos estão tramando a minha morte. Os meus irmãos estão tramando a minha derrota. Quem quer me destruir não são os inimigos, não. São os meus irmãos, os de casa. Talvez tem gente que está passando por este momento de dor. Porque a tua luta não está lá fora, está dentro. Porque não é com as pessoas de longe, é com as pessoas de perto. E o teu coração está machucado, tu está olhando isso acontecendo. É diante dos teus olhos, é bem pertinho mesmo. E você está dizendo, eu não estou nem acreditando que estão falando assim a meu respeito. Que estão tramando isso contra mim. Que estão se levantando desta maneira contra a minha vida. Mas deixa eu profetizar sobre você nesta hora. O inimigo, ele usa de quem dá brecha mesmo para levantar o mal contra nós. Para fazer o mal contra nós. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Esse mal está sendo desfeito. Não importa quem está dando lugar. Não importa quem está dando a brecha. Não importa, olha aqui, quem está tramando, planejando, projetando esta destruição. Deus está quebrando isto agora. Se você crer, declara, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Talvez a tua maior guerra é contra quem está dentro da tua casa. É contra quem faz parte da tua família. A tua maior guerra, sabe? As palavras contrárias que você vê o inimigo botando na boca de alguém, não é dos de longe, não é dos de perto. E isso às vezes te machuca, te fere, te tortura. Tem gente que se sente angustiado e oprimido por causa das atitudes de alguém. Porque elas são pessoas próximas. Pessoas de peso na tua vida. Pessoas que eram para estar comemorando os teus sonhos, se alegrando com as tuas vitórias. Pessoas que eram para estar te ajudando no dia mau. Mas não, são pessoas que estão dando brecha, estão dando espaço para o inimigo. Mas deixa eu te falar dos céus agora aqui para o teu coração. O mal está sendo desfeito. Não importa quem está dando esta legalidade para o inferno usar. O mal está sendo quebrado. Em nome de Jesus. Declara aí. O mal está sendo desfeito. O mal está sendo desfeito. O mal está sendo desfeito. Desfeito para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aí deixa eu lhe falar. A Bíblia vai falar que eles estavam lá. Olhando para José dentro da cisterna e dizendo. Vamos matar. Porque é melhor matar. Tem muito sonho. Tem muita promessa. Deus é com ele. Isso incomoda. Isso aflige. É. Incomoda. A tua felicidade incomoda. Até a gente da tua casa. Tu sabe. Olha. As tuas realizações incomodam. A gente que tu chama de amigo. Tu sabe. Olha aqui. As tuas realizações incomodam muita gente que está do teu lado. Por isso que tramam. Por isso que falam. Por isso que investem. Mas eles esquecem que você não está sozinho. E Deus usa de quem ele quer. Do jeito que ele quer para te abençoar. A Bíblia vai dizer que eles estavam lá tramando. E de repente Judá toma a voz. Toma a vez. E diz assim. Olha. Não vamos matá-lo. Vamos vendê-lo. Porque matar é muito pesado. Vamos vender. Vamos botar ele na mão dos Ismaelitas. Ele vai ser escravo em outro lugar. Vamos poupar a vida dele. Afinal de contas é o nosso irmão. Queridos. Talvez pareça bem pesado você falar assim. Ah. Vai vender. Pois é. Mas olha aqui. Eles queriam matar. Mas o Senhor usou de alguém lá de dentro. Para dar livramento a José. Deixa eu falar algo. Deus vai usar gente de dentro. Sabe. Do grupinho. Deus vai usar gente de dentro. Sabe. Daqueles que fazem parte das reuniões contrárias. Deus vai usar alguém de dentro para dar vitória. É. Para dar livramento. Deus vai usar dos de dentro para desfazer o mal. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa reunião de morte está sendo cancelada. Que essa reunião de destruição está sendo cancelada. Que essa reunião de derrota na tua vida. Que estão fazendo contra você. Está sendo cancelada. E Deus vai usar alguém lá de dentro. Para desfazer este mal. E olha só. E aquilo que estava saindo da boca de Judá. Dizendo. Não. Não vamos matar. Vamos vender. Porque é nosso irmão. Não vamos derramar o sangue dele. Isso que estava. Essa. 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 Essa proposta que estava saindo da boca de Judá. Deus ainda iria usar a favor de José. Porque ele iria exatamente para a terra da promessa. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Deus vai usar. Até mesmo aquilo que tentaram te fazer para te prejudicar. Para te colocar na terra da promessa. Deus vai usar. Aquilo que lançaram contrário na tua vida. Para te colocar. Exatamente onde ele quer que você esteja. Deus vai pegar. Aquilo que era para te destruir. E vai te fortalecer. E te colocar no lugar onde ele quer te honrar. Então levanta a tua cabeça. Você não está sozinho não. Você pode estar no fundo do poço. Mas sozinho não está não. E também não morre aí. Porque Deus não deixa. Deus usa. Olha aqui. Até mesmo os lá daqueles que querem te destruir. Para abençoar. Deus usa. Deus usa os de lá. Deus está dizendo assim. Que ele poderia enviar alguém de fora. Mas Deus vai usar de lá. Porque o mal vai ser desfeito lá dentro. O mal vai ser desfeito entre eles. Deus vai usar alguém de lá. Para ser canal de bênção na tua vida. É só para Deus mostrar que ele faz do jeito que ele quer. Você está entendendo? Deus poderia fazer alguém aparecer ali e tirar José da cisterna. Deus poderia. Mas ele não fez. Ele preferiu dar livramento a José usando aqueles que tramavam a sua morte. Um deles. Para mostrar que quando Deus está no controle, o inimigo não cumpre os seus propósitos. E o que vem contrário, colabora. Você está entendendo? Essa ação que estão fazendo contra você, contrária, vai colaborar para você ir para a terra da promessa. realizar sonhos e viver, olha aqui, o melhor de Deus na face dessa terra. Se você crê e entende que é para você essa palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Eu quero orar com você. Coloca teu pedido, tua pedição, tua pedida de oração. Vamos orar? Olha, se não, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Tá certo? Que eu estou te esperando. Já deixa a curtida e compartilha com alguém essa mensagem. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer e inaltecer teu santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Obrigada, Senhor. O Senhor não tem nos esquecido e abandonado, não. Mas tem sido Deus até nos momentos mais difíceis, mais do que fiel na nossa história. E eu creio que o Senhor está desfazendo essa obra contrária. Está desfazendo esse mal. Está usando alguém lá de dentro para nos dar vitória. O inferno não vai prevalecer. O inimigo vai ter que recuar com seus projetos. Porque tudo que é contrário que ele está lançando, Deus está usando a favor na tua vida. E o que era para ser contrário vai colaborar. O que era para prejudicar vai te favorecer. Porque Deus vai fazer você viver sonhos que muitos tentaram impedir que se realizassem na tua história. Se você crê, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Que Papai do Senhor abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém?